Lá, 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 oi, vem aqui menininha, vem aqui, eu? É você mesmo, como é o seu nome? Eu sou rainha das flores. Ah, você mora aqui? Eu moro. Eu não vi você nesse lugar. Eu moro mais pra frente. Minha casa é logo ali. É? É. Como é o seu nome? Ângela. Ai, que nome bonito, né? É. Uhum. Ô, rainha das flores. Oi. Qual é a flor que você mais gosta? Ai, eu gosto de orquídea. Eu gosto de rosa, mas rosa machuca o dedinho, porque tem espinho, não é? Verdade. Uhum. Eu gosto de lírio também. Ai, eu gosto de flores, eu ando toda enfeitada. Rainha das flores é, acho que seu nome é rosa, porque rosa é rainha das flores, não é? Ah, não sei não. Acho que é. Foi o nome que me deram. Rainha das flores. Hum. Você quer conhecer a minha família? Ah, quero sim. E eles são bonzinhos? Minha mãe é muito brava. É? Meu pai é bonzinho. Minha avó é boazinha. Minha mãe é brava, mas é boazinha também. Mas como assim brava e boazinha também? Ah, ela não gosta que faça bagunça. Ela não gosta que mexa nas coisas dela. Ela não gosta que eu faça algo estranho. Ela não gosta que eu pego nada de estranhos. Entendeu? Hum, ela tá certa, né? Você acha que ela tá certa? Tá. Eu sou bem. Você já vai pra escola? Eu vou. Uhum. É? Que ano você está? Que série você está? Eu tô na terceira. É? Uhum. E você? Eu tô na quarta. Ah. Você é mais velha, né? Não, eu não sou mais velha. Claro, você tá na quarta. Eu só tenho cinco. Cinco e já tá na quarta? Eu já tô, porque eu sou esperta. Muito esperta mesmo. Então, é classe de superdotados. É. É. Eu já tô aprendendo até as tabuadas. As tabuadas? É. Ah, então você é muito inteligente mesmo. É. Você sabe escrever seu nome? Sei. Sei, sim. Que legal. Eu já vou escrever um livro. É? Na quarta já tá podendo escrever livro? Eu vou escrever um livro de histórias pras crianças. Tô louca pra escrever um livro pras crianças. Muito bom. Se algum escritor quiser me publicar meu livrinho, né? Eu vou escrever um livrinho pras crianças. Você quer fazer parte do meu livrinho? Eu quero. Que legal. Então, eu vou colocar você. Então tá. Como minha amiguinha. Uhum. Tá bom, rainha das flores? Tá bom. Olha, eu tenho que ir embora, senão a minha mãe briga. Tá bem? Ia ter muito perigo pelas estradas. Beijinho, então. Tá, tchau. Beijinho pra vocês. Tchau pra vocês. Bye, bye. Tchau. Tchau.